Após saída de Marlene Matos da RedeTV, Geraldo Luiz diz o que pensa da diretora. Quantas brigas! Apresentador Geraldo Luiz revela bastidores de tudo o que viveu com Marlene Matos, sua ex-diretora. Geraldo Luiz compartilhou um sincero desabafo em suas redes sociais acerca da saída de Marlene Matos da direção do programa Geraldo Povo, que ele apresenta na RedeTV. Após trabalharem juntos por alguns meses, o jornalista revelou detalhes íntimos dos bastidores e refletiu sobre a experiência ao lado dela. O comunicador começou agradecendo a diretora pela oportunidade de voltar ao competitivo domingo na TV aberta. Ele destacou que o domingo não é para amadores e mencionou que a reputação dela o fez conhecer uma faceta de Marlene Matos que, eventualmente, o Brasil irá conhecer. Geraldo Luiz disse o que pensa sobre Marlene Matos. Geraldo Luiz destacou que encontrou em Marlene Matos um lado pouco conhecido pelo público. Ele descreveu-a como alguém que possui doçura, bravura e determinação para fazer o melhor. Geraldo mencionou que Marlene enfrentou desafios ao longo da vida. Superando os obstáculos para se destacar no mundo da televisão. Ele também ressaltou sua capacidade de ajudar os outros e sua autenticidade. Caracterizada por uma gama de sentimentos genuínos. Quantas brigas, hein, amiga? Mas todas pelo nosso bem e, no final, tudo pelo programa. Ficava redondo. Declarou. Geraldo Luiz destacou sua gratidão. Mencionando que Marlene Matos abriu muitas portas para ele e foi uma inspiração constante para melhorar. Ele descreveu a dinâmica entre os dois como um liquidificador de ideias. Onde Marlene desempenhou um papel vital em impulsionar e enriquecer suas pautas e ideias para o palco. Quer dizer, meus amigos, Marleneence e Alice járetas um papel do seguimento. Caracterizada de Lemen da Médala 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 Médalaなんて é um aprendiz Chairman do movimento. Obrigado.